Cuidado, a falsidade aperta tua mão, sorri na tua frente, depois te mata pelas costas. É preciso estar atento nos sinais, pois nem sempre as intenções são claras. Aqueles que usam máscaras da hipocrisia podem se aproximar com um sorriso, mas suas verdadeiras intenções podem ser obscuras e egoístas. O sorriso falso esconde muitas vezes a inveja e o desejo de prejudicar. Por isso, é essencial confiar em sua intuição e observar as ações, não apenas as palavras. Não se deixe levar por aparências enganosas. A falsidade é uma traição disfarçada, uma trama ardilosa que busca se beneficiar à custa de outros. Mantenha-se firme em seus princípios e valores. Não permita que a mentira e a dissimulação abalem sua confiança nas pessoas, mas esteja sempre alerta para identificar quem está realmente ao seu lado. A verdadeira amizade e lealdade se revelam nas dificuldades, nas provações do tempo. Portanto, afaste-se daqueles que sorriem na superfície, mas escondem facetas sombrias. Seja cauteloso. Proteja sua alma das sombras da falsidade.